Salve, salve meu amigo, minha amiga, seja muito... Ó aqui ó, dancinho do chafariz pra você ó, dancinho do chafariz. Seja bem-vindo ao canal Português Fácil e agora já faz o que? Já senta o dedo nesse like, pega o dedinho lá, vai lá dar aquela cutucada no like, por favor. Quando acabar o vídeo você vai clicar na seta e vai fazer o que? Vai mandar pra alguém, tem lá, copiar, enviar link pelo WhatsApp, faz tudo isso meu amigo. É muito importante me ajudar, deixa seu comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, agora fazendo um favor. Bora começar então? Vamos lá, valendo a aula de hoje. Galera, nós vamos falar sobre tipos de sujeito, parte 2. É, 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 como assim, professor? Se você ainda não assistiu a parte 1, você vai fazer o que? Vai ficar olhando essa aqui? Não, não vai fazer muito sentido pra você. Você vai clicar aqui agora e assistir essa parte 1. Mais um detalhe importante, se você não assistiu a aula sobre o que é sujeito, o que é sujeito e predicado, aí você tem que clicar em outra coisa. Você vai clicar nesse cardzinho que tá aparecendo agora pra você. Então a sequência é, aula de sujeito e predicado, depois tipos de sujeito, parte 1, e agora tipos de sujeito, parte 2. Se você já assistiu tudo isso, bem-vindo e vamos lá. Sujeito indeterminado. Bom, como que eu acho o sujeito? Tiago entrou na sala. Acho o verbo, lembra? Quem entrou? Quem entrou? Tiago. Então Tiago é o sujeito. Agora, gente, sujeito indeterminado, esse IN, significa que não dá pra determinar. Que como assim não dá pra determinar? Não dá pra saber. É o famoso... Eu não achei quem é o sujeito. Eu não achei, cara, quem é esse sujeito. Então, sujeito indeterminado, eu não achei, não dá pra saber. Agora, galera, saca só. Eu tenho, ó, essas frases aqui pra trabalhar com você. Tem três frases. Meu, não precisa se matar de decorar. É só entender, tá? É só entender. Olha a frase. Acredita-se na existência da vida fora da Terra. Ah, tá, o verbo acreditar, né? Acredita-se. Quem acredita-se? Eu não achei. Eu não achei, cara. Então, se você... Eu não achei. Ó, não sei. É sujeito indeterminado. Toda vez que você escutar essa vozinha na sua cabeça. Eu não achei. Significa que é sujeito indeterminado. Beleza? Então, ó, aqui tá o verbo. Quem acredita-se na existência da vida fora da Terra? Eu não achei. Fechou? Agora, Buranello tem um canal chamado Português Fácil. Qual é a dica? Ó, fique ligado quando aparecer essa ticaracatica aqui, o famoso risquinho. SE. Por quê? Vai ser, então, sujeito indeterminado, tá? Então, fique ligado. Apareceu esse verbo com SE ali. Ó, se liga no sujeito indeterminado. Fechou? Tamo junto? Ah, professor! Aí ficou fácil demais. Ah, por que a vida dele ficou fácil? Porque aqui eu já estou enxergando o SE. Perfeito, meus amados. Ó, gasta-se dinheiro desnecessário nesta cidade. Ah, não é na minha. É só um exemplo, né? Não sei. Ah, não sei. Não é esse gato. É só uma frase, viu? Então, gasta-se dinheiro desnecessário nesta cidade. Então, é só um exemplo, né? Às vezes, às vezes, a prefeitura da sociedade gastou, sei lá, horrores com coisas que não precisavam, né? Fez uma iluminação muito louca aí no Natal, coisa que... Pensa assim, gastou um dinheirão e aí se faz essa frase. Bom, olha lá. Gastar. Hum, esse é o verbo. Pergunta para o verbo passar o sujeito. Ô, verbo, quem gasta-se dinheiro desnecessário nesta cidade? Eu não sei. Alguém vai estar falando aí. A prefeitura. Né? Que eu não sei. Agora, se o sujeito fosse a prefeitura, seria... A prefeitura gastou um dinheiro necessário. A prefeitura sempre gasta... Aí sim. Tá? Mas o verbo ia estar diferente aqui. Não ia estar com essa partícula, com esse pedacinho, se. Combinado? Então, aqui, eu não sei, sujeito indeterminado. Agora, se liga nisso aqui. Essa aqui é muito importante. É muito importante. Eu vou ter até que relembrar uma questão do outro vídeo que eu falei para vocês, do tipo sujeito, parte 1. Ó. Vamos achar o verbo, ó. Falaram. Pergunta para o verbo. Ô, verbo, quem falaram muito bem de você? Quem falaram? Quem falaram? Ele falaram? Nós falaram? Não. Eles falaram. Então, esse falaram tem a ver com eles. Ah, professor, é o sujeito oculto. Eu sei quem é o sujeito, mas calma lá. Olha só. A grande sacada do sujeito oculto é a seguinte. Tá? Presta bem atenção. Pensa numa frase assim. Eu estou conversando com você, tá? Pensa no seu nome. Óbvio que você sabe o seu nome, né? Mas estou eu e estou você. Eu falo assim, ó. Nós vamos passear mais tarde. Ó, nós vamos passear mais tarde. Beleza? Eu usei o nós. O sujeito está ali. Ok. Perfeito. Agora, se eu falo assim, ó. Passearemos mais tarde. Opa! Passearemos. Quem passearemos? Nós. Porém, por estarmos frente a frente, é possível entender que esse nós se refere apenas entre eu e você, que está aí. Certo? Beleza? Ô, eu estou numa sala de aula. Tem todos os alunos lá que estão me ouvindo. Eu falo. Vamos para fora. Opa! Ô, verbo. Quem vamos para fora? Ué. Nós. Nós quem? Essa sala. Tem o contexto para te ajudar. Agora, se liga só. Se eu digo, falaram muito bem e essa frase está solta, ó. Falaram muito bem de você, viu? Você fala quem? Eroshei! Viu que a voz veio na sua cabeça, ó? Falaram muito bem de você. Quem? Eroshei! Se deu na sua cabeça esse, eu não sei quem é, eu não conheço aquela pessoa. Só falaram. É sujeito indeterminado. Agora, se liga aqui. Pensa na seguinte frase. Ontem eu encontrei Pedro e Paulo. Falaram muito bem de você. Opa! Quem falaram muito bem de você? Perceba que o contexto da frase joga o meu entender para o Pedro e para o Paulo. Então, esse trecho, falaram muito bem de você, o sujeito está oculto. Ele está escondido. Ele está escondido lá no comecinho da frase. Ele está longe do falaram. Aí, é sujeito oculto. Só vai ser indeterminado se esse verbo aqui, ó, tiver a ver com eles. E eu não tiver contexto nenhum. E eu não tiver situação nenhuma para mostrar quem é o verbo. Se vir realmente na sua cabeça esse... Era isso aí? Falaram. Nem lembro mais. Fechou? Maravilha? Tamo junto? Galera, agora, olha só o próximo. Oração sem sujeito. Conhecido como OSS. Essa é uma abreviação que geralmente a gente usa na língua portuguesa. Oração sem sujeito. Quando que a oração será sem sujeito? Quando tiver um fenômeno da natureza. Ou seja, quando o verbo for um fenômeno da natureza. Professor, como assim um verbo com um fenômeno da natureza? Choveu ontem em Londrina. Ué, o verbo é chover. Nevou na cidade, sei lá, ticacatica. Ventou muito ontem. O verbo é ventar. Fenômeno da natureza. Quem inventou? O vento? Então não tem o sujeito nenhum ali. Então quando o verbo estiver relacionado ao fenômeno da natureza, eu chamo de oração sem sujeito. Ok? Esse é fácil. Agora o próximo não é fácil, professor? Porque você já me assustou. Você falou que esse é fácil, quer dizer que o outro... Ah, ferrou? Não. Se liga só. É que eu tenho vários verbos aqui para você, entre aspas, as pessoas dizem para você decorar. Ah, o verbo ser, estar, fazer e haver no sentido de tempo ou de fenômeno meteorológico será oração sem sujeito. Mas, gente, não tem que ficar decorando isso. Por quê? Eu vou falar algumas frases com cada um desses verbos para vocês e vocês vão ver que já dá para perceber que não tem o sujeito. Você vai tentar achar o sujeito e ele não está lá. Ele não está lá. Beleza? Bom, vamos lá. Vou falar essas frases para vocês. Primeira frase com o verbo ser, aparecendo aqui. Eram duas horas da manhã. Eram duas horas da manhã. Próxima frase com o verbo estar. Está muito quente. Opa, perceba que tem a ver com fenômeno, com temperatura. Está muito quente. Beleza? Faz dois anos que não vejo minha família. A pessoa mudou de cidade, coitado, foi morar lá e tal. Faz dois anos que não vejo minha família. Verbo fazer no sentido agora de... É de fenômeno meteorológico? Não. É de tempo. Tempo decorrido. Faz dois anos. O tempo está passando. Próximo. Havia muitos alunos na sala. Verbo haver. Havia muitos alunos na sala. Fechou? Então, quando o ser, estar, fazer e haver tiver o sentido de tempo decorrido, tempo passando ou de fenômeno meteorológico, eu vou considerar de oração ser sujeito. Por isso que eu digo que a primeira coisa para você, quando está estudando sujeito, é fazer o quê? Achar o verbo. Primeiro, ache o verbo e faça a pergunta para ele. Curtiu? Deixe seu comentário. Compartilhe com os amigos aí. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Beijo e abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Se você não assistiu a parte 1... Fiquei com vergonha da menina. Não conheço a moça. Se você não é...